Primeiramente, agradecer a Deus. Você vê que estava um tempo de chuva agora, né? Aí a chuva deu um tempinho para nós cortar as pipas, cortar as pipas delas aí. Isso aqui é um trabalho de longo prazo da professora Sônia, que vem com esse projeto, né? Agradecer muito a Sônia, a Nair, pela dedicação delas, os meninos aqui, o Itinho, que estavam conosco aqui de manhã arrumando o som, todas as cartas de esporte ali, o Éder. Agradecer a vocês por sempre estar com o nosso evento. Agradecer a gestão, né? No nome do Claudinei e da Angelita, por autorizar a fazer um evento desse tamanho. Agradecer a Vânia por estar presente aqui, secretária de Educação, né? E dizer assim, é muito gratificante quando vê as crianças no campo, junto com os pais, junto com os avós, que tem avós também, junto com eles aí, né? Estou dando as suas pipas, né? Isso aí é uma tradição, né? Que muitos anos atrás aí... E estamos resgatando isso aí de novo aí. Ontem eu estive conversando com a Sônia, né? Ela conseguiu as bicicletas para o sorteio, que está ali na bicicletinha para ser sorteada, né? As camisetas foram feitas bem para trás aí, meses atrás da pipa, todo mundo ganha sua camisetinha. Então, assim, é muito gratificante isso aí, ter um evento desse tamanho aqui em Alto Garças. É mais um ano, né? Sexta edição desse Festival de Pipas e Papagaios. A gente fica feliz de ver que a população abraça, né? As crianças, né? Ficam eufóricas pelo dia. Então, eles confeccionam a pipa, outros adquirem, comprando. Mas o importante é que venham aqui, né? Participar. E aqui a gente vê essa tarde gostosa aqui, onde você vê pai, filho, tio, avô, enfim. Toda a família vindo, né? Trazendo as suas crianças para participarem. E sem contar também que tem sorteios de bicicleta, premiações. É isso aí, né? Mais um ano, né? Estamos com três bicicletas. Agora, no final, será sorteado a todos os inscritos que estiveram presentes. Aos que chegaram de última hora, se inscreveram também, ganharam as camisetas. E vai ser sorteado essas três bicicletas. Todos vão ganhar medalhas. E, claro, isso daí é um incentivo para as nossas crianças e adolescentes.